É isso ai pessoal, acabei de deixar a esposa aqui no catamarã O ônibus parou todo torto Vamo que vamo Vamo, Garn高 Hoje esqueci o óculos escuro em casa Que maravilha O sol na cara, no olho Cegando Pô caminhão, olha aqui É A puxinha ficou boa Não tá ruim não Tá sempre que sento bem feita não Mas Tudo que tava antes Tá boa Falta marcar ó A área do ciclista Tirou a área do ciclista Pra entrar na curva Ó porra O palhozinho me ferrou Sacaneou hein Pareozinho Sacana né Perdi até o gás Entrando na curva Pra ver se essa pista tava boa Ó nós caímos Ó nós porra fazia a curva Eita sol na cara Eita sol na cara Tem que trocar de capacete Pra aquele capacete com óculos interno Porque A gente esquece o óculos em casa O óculos em casa ferrou Sol bate no olho Cega total Cegueira total Passar espalhozinho Espalhozinho tá Tá de brincadeira aí Nossa senhora Vai meu filho Dá um abraço pro Léo Pra o Zon Pra o Mar Rodolfo Gennison meu irmão Vieira É mole não viu Os cara vem na contramão Não quer saber não DJ Rian DJ Léo Gustavo DJ Alex Pim DJ Rodrigo DJ Barman Fabinho da Hornet Tiozão Não furem o sinal Vamos subindo no gás No gás No gás Aí me mata Aí me mata Anda diabo E o som na cara O som na cara Porra Você não sabe nem Nem tá lá na frente Enxergando o asfalto O som tá na cara bonito Pra quê? Essa escada é brabo O cara frear O motociclista não tiver atento Dá de cara na escada Você vai pra onde? Aí ó Ele vai no meio Né? Olha lá Vai no meio Espaço do caramba Ele vai no meio Tô sim Você vai aonde? Não Tô de moto Vou no meio O que é isso? É uma ralha? É uma ralha Não é? Ralha de Deus Tá o rompo dela Ó Ainda vou ter uma Só pra dar um ralha Não pra trabalhar Pro dia a dia não Acho que o cara tá meio Perdido nessa moto ali Não sei se vocês viram Mas ele foi Antes de fazer a curva ali Arrastando o pé no chão assim Entendeu? Pra fazer a curva Pra ter equilíbrio Pô A moto tá meio Baleada De alguma coisa Ele não tá Porque naquela velocidade Ele botar o pé no chão Pra fazer A curva Sei não Sei não Sei não Sei não Sei não Sei não Cheguei em casa agora Daquela dormidinha Né? Que Desculpa aí O espirro Mas Daquela dormidinha Porque eu sou filho de Deus Então Cansado Trabalhei pra caramba Uma hora Acabei dormindo tarde Fiquei no PC até Três horas da manhã Então Acordei cedo Hoje Sete e pouquinha Pra gente que trabalha na noite O dia Noite Noite é dia Então Mesmo no dia de folga Você já se sente cansado Aí chega de noite Pô Você não consegue dormir Porque Parece que tá trabalhando Sei lá Complicado pra caramba Trabalhava de barman Trabalhei uns 5 anos De barman Acho que a única coisa Que trabalhar de barman Me trouxe De bom Te falar Foi a Poucas amizades Mesmo Verdadeiras Que eu conquistei E minha esposa Porque O resto Trabalho Cansado Tinha os clientes Que não eram Lá Amigáveis E furou o pneu Do Santana Beleza pessoal É isso aí Até o próximo vídeo De hoje vai ter mais videozinhos Valeu